Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Aki, é mais um prazer ter vocês comigo. E galera, no último episódio a gente fez vários investimentos e a coisa ficou feia, né, a gente teve que torrar todas as nossas reservas. Nós estamos com uma bela dívida aqui, eu vou até... Ah, mas antes de mais nada, quero pedir pra você descer aqui, deixa aí, principalmente se você gosta de Capital Slab. Tem uma série, não é aquela bomba no canal, eu jogo o jogo porque eu adoro o jogo mesmo. E se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho, tem muito conteúdo aqui, principalmente jogos de estratégia no geral, tá bom? Prazer ter você aqui com a gente. E me siga lá nas redes sociais, galera, todos os links estão aqui na descrição, me siga principalmente no Twitch, no Twitch que eu faço lives nas sábias e nos domingos, e no Discord porque eu aviso das lives lá, tá bom, galera? E por último, dá uma conferida lá no site do canal, porque lá tem muita coisa legal pra você ir me ajudar. E além disso, por exemplo, vocês podem comprar Capital Slab lá, o único lugar que você pode comprar por meios nacionais, Pix, boleto, cartão de crédito, enfim, tem zilhões de maneiras lá pra você comprar Capital Slab e jogar e fazer sua empresa, enfim. E trazer a experiência pra mim lá no Discord, tá bom? Galera, vamos lá, olha só. Eu tô com muita dívida, tá? E isso é um problema. Eu tenho várias Bounds aqui, vamos fazer as contas, galera. De 188, 82 milhões mais ou menos, né? 82 milhões de Bounds. Ah, é muita coisa. É muita coisa. Muito mais do que eu gostaria, né? E em particular, essa Bound de 8 milhões e essa Bound de 1.8, ela é um problema. E salvo engano, eu recomprá-la só. Bom, essa aqui eu ainda conseguiria recomprar. Eu consigo recomprar. Ah, cara, tá muito alta o Yield dessas Bounds aqui. Tá muito alta. Essa aqui é a de 1.8, ok? Essa aqui é de 60. Essa aqui é a de 8 milhões. Test repeat, já foi lá e comprou tudo. Os caras não marcam bobeira, galera. Os caras não marcam bobeira. Opa, é comigo. Beleza, né? Então, isso aqui é um grande problema pra gente. Vamos lá, o que aconteceu, galera? No último episódio, nós fizemos vários investimentos e isso começou a trazer a gente pro vermelho. E como eu sempre digo pra vocês, a empresa que tá dando prejuízo, né? Ela tende a baixar o valor de mercado. Por exemplo, a nossa empresa, ela tava quase 200 milhões. Eu acho que era mais ou menos isso, né? 200 milhões, 140 milhões, alguma coisa assim. Tá meio enganado, mas eu acho que era mais ou menos isso. Aqui, eu bateu quase 30 doletas cada store, né? Que era três vezes mais, quase quatro vezes mais o market cap que nós temos aqui. Então, a gente tava valendo ali mais ou menos 160 milhões, certo? Certo, beleza. E agora, como nós começamos a ter prejuízo, nossa empresa, puf, caiu lá embaixo, né? Assim como a Serpentine, que é a Serpentine onde ela tá. Olha o valor das stocks dela. Valeria a pena investir na Serpentine agora, tá? Definitivamente valeria a pena até pra futuramente comprar. Ela é uma empresa de seguros, né? E, galera, vamos olhar aqui rapidinho. Neste momento, o produto que dá mais lucro, né? Que dá mais dinheiro, não lucro, não margem, tá? Não mais de lucro. Mas o produto que dá mais dinheiro pra gente são os computadores e, em segundo lugar, os desktop. Não, em segundo lugar, as impressoras. Uau, a impressora tá dando uma bela grana, com uma bela margem. E, em terceiro lugar, a nossa filter OS, né? Galera, é o seguinte. Eu decidi fazer uma coisa. Olha só. Primeiro, eu não quero ficar... Tem muita coisa pra microgerenciar, né? Tem muito preço pra microgerenciar. Eu vou acabar passando do ponto aqui. Eu vou acabar perdendo alguns pontos. Então, uma das coisas que eu vou fazer é começar a utilizar a IA, né? Inteligência Artificial. Começar a usar nosso CTO pra fazer isso. Então, a primeira coisa, deixa eu clicar aqui em policy, né? Que tem alguma coisa aqui que eu quero mudar. Por exemplo, isso aqui eu quero das nossas próprias empresas. ou de empresas que são subsidiárias. Pra ele comprar melhores produtos, achar melhores fornecedores. E tentar vender melhor no varejo, certo? Além disso, preferir comprar sempre na Warehouse ao invés das fábricas. Isso aqui tá ok. Se estiver na Warehouse, é melhor que você compre na Warehouse. Não é a nossa estratégia aqui, mas tudo bem. Agora, isso aqui, galera, ó. Vender interno... Sempre habilitar vender interno nas fábricas. Isso aqui tá ok, né? Agora, vender internamente o produto a custo. Isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa, tá ligado? Isso aqui... A gente não quer isso. A gente quer ter margem de lucro em toda a cadeia, certo? Verticalizada. E além disso, eu vou colocar aqui pra que ela possa mudar projetos de RD, né? Então, isso tá ok. Outra coisa que eu quero fazer é vir nesse cara aqui, ó. Vou clicar aqui que é melhor, vai. Vamos clicar nesse cara aqui, ó, no CTO. E eu quero mexer nos detalhes deles. E eu vou deixar ele também trocar os projetos de RD, certo? Então, pronto, ok. Então, o que eu vou fazer, galera? É o seguinte. Eu vou entregar todas as firmas pra Jocelyn, tá? E agora eu vou controlar o mercado. Esse mercado aqui sou eu que vou controlar. Não quero que ela controle, porque senão ela faz muita zoeira aqui. Deixa eu que eu controlo. E além disso, aqui, as de pesquisa, né? Bom, as de pesquisa não é ela. Ela não dá bônus pra ninguém. Eu quero que todo o RD Center seja controlado pelo JSON Branch aqui, tá bom? Porque o bônus dele é maior e tudo mais, né? Então, deixa ele controlando isso aqui. E isso é bom, galera, porque a gente não vai correr risco de, por exemplo, sofrer headhunt, né? De alguém vir aqui e roubar nossos pesquisadores. É melhor manter assim. Eles vão lidar com essas pessoas de uma maneira melhor, tá bom? Então, é isso, galera. Eu tenho que ficar muito de olho no meu sistema operacional, que é uma das principais fontes de grana que a gente tem. E é muito interessante a gente olhar aqui, ó. Nesse momento, nós estamos vendendo aqui R$63,55. A quantidade está bem baixa, tá vendo? As impressoras ali R$814,00. Eu vou despausar um pouquinho pra gente sentir essa mudança. Eu tô no negativo aqui, né? O negócio tava feio, como tinha começado a aumentar agora. Vamos ver se isso aqui vai permanecer, tá, galera? Lembrando que agora a Jocelyn, ela tá ajustando todos os preços, né? Ela provavelmente vai fazer os ajustes aqui no preço do sistema operacional da mesma maneira. Até aumentar aqui um pouquinho a velocidade. Olha só, galera. Conforme ela for sentindo o preço, se o ACOES... Aliás, é isso aqui, galera. Isso aqui, ó. Esse cara aqui que é o importante. Esse cara aqui que é o cara que vai dar grana, tá vendo? Esse cara aqui é o principal cara. Ah, ok? Vamos ver. Ah, ela não tá aumentando, não. Tá aumentando. Tá vendendo de R$49,00 lá na fábrica. E a gente tá vendendo aqui de R$40,00. Tá bom. Então, talvez fosse interessante vender ali de R$49,00 também, né? Vender ali de R$49,00. Vai manter. Marginzinha de lucro ali bem pequena. Mas, aparentemente, agora, né? A gente continuou vendendo a mesma quantidade. Opa! Estamos positivos aqui, hein, galera? Falar cuidado nessas viradas de meses aqui. Qual que é o problema da virada de meses? É que você paga um pouquinho da sua dívida, né? Paga um pouquinho da sua dívida. Então, isso é um grande problema pra gente. Ah, e galera, eu não tenho muito o que fazer aqui. Agora, o que nós estamos esperando? Nós estamos esperando isso aqui acontecer, ó. Não, perdão. Não, não. Tem meu... Isso aqui, ó. Video Storage e Video Streaming, tá? Por quê? Aquilo ali vai me permitir abrir uma empresa de marketing. E é aí que a coisa começa a mudar, né? Lembra que na outra estratégia lá... Opa! O que que terminou ali? Vamos olhar. Opa! Já estamos lucrando 2 milhões, galera. Foi bom, né? Foi bom. Deu bom. Cadê? Hoje tinha tempo. Cadê o... Tazinha? I don't know! Nosso RD do Computer OS Core completou. Tá bom. Foi isso, né? Porque aqui o resto foi interest rating, etc, né? Então, abriu o RD do Video Tech. É, realmente não teve nada demais aqui, não. Galera, é o seguinte. Eu vou esperar dar uma grana aqui, tá? Vou esperar essa tecnologia aqui, principalmente essa tecnologia ser pesquisada. E daí eu já volto com vocês. Ok, galera. Computer OS Display terminou. Computer OS Input. Audio Tech. E Music Tech. É. Aqui. Pensei que nós teríamos outras coisas aqui, mas não foi o caso. Bom. Já volto com vocês, galera. Galera, nós acabamos de pesquisar aqui, ó. Video Editing, tá? E aqui eu não tenho nenhum produto. Eu poderia colocar várias coisas aqui. Mas, por enquanto, nós queremos pesquisar realmente Video Editor aqui e Video Player, tá? Os principais que nós queremos aqui. Vamos ver um Video Editor aqui, nesse... One. O Aka Video Edit, tá ótimo. E, beleza. Tô com um projeto aí. Tranquilo. E... Nós estamos quase terminando. Cadê? Enfim, olha só. Ah... Não. Na verdade, nós já terminamos. E ele fez uma troca aqui, né? Valerito. Valerito. Não era pra eu ter feito essa troca. Mas, tudo bem. Ah... O fato é... Deixa eu até olhar aqui, galera. No Digital Edge Internet Guide. Eu quero ver aqui no Video On Demand. De fato, nós já temos a tecnologia necessária, tá vendo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, galera. Que é extremamente importante pra gente. Precisamos de duas mídias, tá? De duas... Digital Edge. Duas empresas de internet. Então, essas duas empresas de internet, elas vão ocupar dois espaços, dois por dois aqui. Comprar eles. Ah... Deixa eu ver se eu já consigo colocar pelo menos uma delas. Não, não consigo. Esperar aqui um pouquinho. Ah... Acho que... Mais um pouquinho. Acho que isso aqui a gente já consegue colocar as duas. Tá rolando aqui? Computer OS. Beleza. Ah... Deixa eu voltar aqui na nossa cidade. Tem um atalho pra clicar, pra você apertar e já vir pra cidade que você quer de verdade. Sei lá. Deveria ter jeito de mapear isso. Falei isso com os desenvolvedores. Ah... Nossa empresa já começou a dar lucro, então ela já voltou a subir, tá vendo? Voltou a subir o market cap dela, o valor de mercado. Ah... E agora, galera, vamos lá. Digital Edge. Eu preciso de duas empresas de internet. Um pouquinho mais de dinheiro. Duas empresas de internet, tá? Essa primeira empresa aqui, ela vai ser uma empresa... Cadê? Ah... De vídeo on demand. O que que é isso, Waka? Isso aqui é como se fosse o Waka Flix, tá? Ah... Quer dizer, o Netflix. Ah... Ah... E vai chamar exatamente o Waka Flix.com. Ok? Ok? Deixa isso aí acontecer. Ah... E essa segunda empresa aqui, ela vai ser a nossa empresa... Alá... Cadê? Cadê? Aqui. Video Sharing, tá? Ah... O que que é isso, Waka? O que é esse Video Sharing? Alá YouTube, cara. Isso aqui vai ser o nosso... Caso aqui, o Waka... YouTube. Bom... Pronto. Ok? Ah... Deixa isso aqui acontecer. Ah... Antes... Deixa eu colocar o marketing nesse lugar aqui. Vou escolher essa empresa aqui. Tem que fazer marketing em cada uma das cidades, tá, galera? Porque senão não faz sentido. Aquela ali é Mifling, né? Ah... Em Crawfordville nós vamos com essa. E lá... Na... Em Manifin nós vamos com essa. Perfeito. Vou colocar aqui uns 30 mil. 30 mil, tá ok. Clicar, né? 32 mil de marketing em cada uma. Ah... Isso aqui eu vou... Abaixar bastante o preço. O meu preço vai ser o mais barato do universo. Porque eu quero conquistar market cap no início, tá? Ah... E essas operações aqui... Deixa eu até ativar elas. Porque aí você tem que criar conteúdo, né? Tem que investir em conteúdo na sua plataforma. Assim como no e-commerce você tem que investir em conteúdo. Nessa plataforma aqui você também tem que investir em conteúdo. Só que é importante entender, galera, o seguinte. Para o Akatube aqui, ó. O conteúdo, né? A qualidade da ferramenta em si, né? Nesse caso aqui. Ela influencia em 30% da usabilidade do nosso comércio... Da nossa plataforma. Ela é muito mais influenciada, né? Pelo nível de tecnologia aqui, né? Empregada no nosso... No nosso... No nosso negócio. Então, isso aqui, galera. Eu vou colocar aqui mais ou menos aqui. Em 30 mil a gente vai investir aqui, tá bom? Agora no Akaflix, olha só. A qualidade do conteúdo influencia em 70%. Inverso. Então, isso aqui eu vou colocar um pouco mais de grana, tá vendo? Justamente para que a gente tenha... Tenha um retorno melhor aqui, certo? Não dá para mexer na taxa da mensalidade, que é bem estranha, para ser muito sincero. E agora, galera. Todo o branding aqui eu vou fazer utilizando a nossa plataforma. Ainda não está dando para colocar nada aqui. Deixa eu despausar um pouquinho, tá? Então, agora já deu. Colocar 80 mil lá. E aqui é a mesma coisa, galera. Nós vamos linkar a nossa própria plataforma. Nós vamos investir o máximo possível sempre na nossa própria plataforma. Por quê? Porque isso aqui, basicamente, vai estar aumentando o nosso branding, tá? Só que, além de aumentar o nosso branding, o dinheiro está voltando para a gente, certo? O dinheiro volta para a mão da nossa companhia, da nossa empresa. Então, faz todo o sentido do universo, né? Você ter esse investimento aqui, certo? Está ganhando branding e o dinheiro volta na nossa mão. Então, é muito curioso. Era um dinheiro que eu deveria gastar de qualquer forma. E os lucros ali já estão acontecendo. A gente já está em 2 milhões, 15 milhões nos últimos 12 meses. Então, isso aqui já é ótimo, né, galera? Isso aqui já mostra um potencial incrível. Uma das coisas que eu quero fazer, vou até fazer isso aqui agora. Eu quero comprar mais um 2x2 aqui, para dar mais um pouquinho de grana, que a gente vai precisar. Porque tem alguns softwares que eu preciso começar a produzir. Eu não estou produzindo ainda, tá? Deixa eu virar o mês aqui. O mês é quando eu perco um pouquinho de dinheiro. Vamos ver se vai dar um boom de venda aqui de novo. 700, um pouquinho mais, vai. Um milhãozinho que dá tranquilo para fazer o investimento. Vamos ver se vai subir. Ah, deixa eu voltar aqui. Está mais ainda o nosso, nossa grana gasta em marketing aqui. Perfeito, ok? E ali, galera, naquele lugar, eu quero construir digital age, uma companhia de software. Aqui, perfeito. Aqui eu quero um project manager e um project programming. Programming, está isso aqui. Vamos colocar alguém aqui para trabalhar. Aqui no programming, vamos colocar alguém também. Essa empresa aqui, eu vou entregar para ela. E aqui, galera, nós vamos começar a produzir. Lá nós fizemos o vídeo editor, certo? Então aqui nós vamos fazer o vídeo play, certo? Para o Waco OS. A gente faz aí. Ah, cara. Não, está errado. Está no projeto. Sabia. Vídeo editor. O Waco OS. Acho que eu cliquei duas vezes lá sem querer. Eu estava fazendo operacional. Errado. Vídeo editor. Isso aqui é o vídeo play. Perfeito. E também tem o backup, mas eu tenho grana ali também, para colocar mais um lugar 2x2. Aqui eu preciso de um milhão e meio. Esse um milhão e meio aqui ia acontecer. Cadê? Milhão e meio, por favor. Let's go. Milhão e meio. Mano. Ok. Milhão e meio aconteceu. E aqui nós vamos colocar também nossa companhia. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Evoluiu. Gráficos 3D. Mais uma coisa aí para a gente brincar, né? Esse cara está trocando completamente nossas pesquisas aqui. Ele está pesquisando um carrinho, está vendo? Ah, e tudo bem. Deixa ele ir pesquisando coisas aleatórias, hein? Não tem problema nenhum. Deixa que nossos produtos fiquem sempre na ponta da tecnológica. E eu acho que ele cuida para fazer isso. Vamos colocar aqui um Project Manager e um Project Programming. Então vamos contratar a galera aqui. Trata, contrata. E aqui nós vamos colocar um novo software. Nós vamos fazer o nosso software de backup, né? Tem mais alguma outra coisa que a gente não está fazendo? Não é o caso. Coloca o software de backup agora. Para o AQS. Lembrando que isso aqui sempre vai dar bom, né, galera? Sempre vai dar bom. Deixa ela cuidando dessa empresa, hein? Tem vários outros softwares que nós precisamos começar a trabalhar com eles, né? É importante a gente entender isso. Vamos estar investindo aqui no Advertising também. Melhorar as vendas das nossas plataformas. Ver no e-commerce aqui como é que está. Ó, o Waka Music dá para... Está vendendo num preço decente aqui, né? Fazendo a grana girar. É como se ele desse prejuízo. Ele não dá porque a gente está vendendo da nossa própria fábrica. Então isso aqui está ok. E o AQ Illustrator, ele está mais ou menos na mesma coisa aqui, né? Ele está vendendo por R$75, R$75, R$75 ele até vende. Ó, eu controlo esse preço, né? Não sou eu exatamente que controla esse preço. E detalhe que não tem ninguém comprando aqui. A gente precisava expandir um pouquinho no varejo. Só que para expandir no varejo, eu preciso de muito mais investimento. É uma coisa que eu não consigo fazer agora, né, galera? Mas repara como o nosso sistema operacional... Inclusive, deixa eu olhar aqui uma coisa. Nosso sistema operacional, nesse momento... Deixa eu ver melhor. Ele está com qualidade 100. Nossa tecnologia é 128. Vamos olhar isso, galera. Bem importante. Aqui. Na verdade, a gente sabe que o nosso concorrente é a Blue Spades. Vamos olhar a tecnologia dela. Maiores tecnologias. Uns é o sistema operacional. Ela tem 150 pontos em Core. Eu tenho 153. 109 pontos em OS Display. Eu tenho 151. 121 pontos em OS Input. Nós temos 45. Então, assim... A gente está à frente. Não muito, né? Então, tem que cuidar. Vou até olhar aqui. Aqui. Esse cara... Ele mudou? Não. Computer OS. OS. Computer OS. É. Ela não costuma mudar, né? Quem costuma mudar é o outro cara aqui fazendo os projetos de RD. Ele costuma mudar bastante. Ele não mudou do computador aqui, que me deixa feliz. Isso aqui ele mudou. Não era isso que a gente estava pesquisando aqui. Eu tenho quase certeza. Quase certeza não. Tenho certeza. Já a de cá, ele está pesquisando modelos... Modelagem 3D. Isso para mim está ok. E aqui, animação, né? Vai para 12 pontos aqui em um ano. Isso aqui vai para 16 pontos em quanto tempo? Em um ano também. Quatro meses, na verdade, né? Vamos ver se isso vai ser o suficiente para a gente fazer alguma coisa. Modelagem 3D vai ser... Cadê? Graphic Design 3D. Não, não vai ser o suficiente. Bom, 3D Graphics 10 e 20 de... Modeling Engine. Ah, isso aqui não vai dar, ó. Não vai dar para a gente fazer ainda. Ah, tá bom, né? Isso aqui está quase lá. Beleza. Isso aqui ele está pesquisando CPUs da mesma maneira que a gente queria. Mas está pesquisando agora também videogame console. Cinco anos vai completar? Tá bom. Aparentemente, ele quer mexer com videogame, né? Deixa o cara. O cara decidiu. Eu dei o poder de decisão para ele. E ele falou que quer mexer com isso. Quem sou eu para dizer não, né, galera? Quem sou eu? Vamos lá, então. O que terminou aqui, galera? A gente não tem muita grana para investir. Computer OS, Computer OS. Computer OS. E galera, a diferença aqui, né? Essa diferença tecnológica é bem grande. Uma das coisas que nós poderíamos fazer é tentar comprar tecnologia. O fim do mundo. Na verdade, é bem comum. Bem tranquilo, bem comum. Eu poderia aumentar o marketing desses lugares aqui também. Por enquanto, está ok, né? Está com a gama de produto decente aqui, interessante. Eu adoraria colocar algumas fábricas para as outras coisas aqui. Eu, em teoria, eu deveria colocar três fábricas para o video player e as outras coisas, né? Mas a gente não tem espaço, por enquanto. Não tem grana. Essa é a grande verdade. Temos que começar a pagar nossos empréstimos. Inclusive, deixa eu ver aqui. A corporação. Então, isso aqui eu ainda tenho três milhões lá. Três por cento. Espera aí. É que eu acho que a gente consegue fazer um bem bolado aqui, galera. Vamos ver. Olha só. Vou ver aqui. Corporações. Eu quero... É, corporações. Vai. Isso aqui está com 3,5% de yield, né? Que é o que a gente tem que pagar. Isso aqui está em 4,11%. Na verdade, é melhor olhar por aqui, né? Porque aquilo é exatamente. O compound rate é esse aqui, ó. Esse aqui. Então, esse compound rate aqui, ele é menor do que esse de 8. Ele é menor do que esse de 1,8. A gente poderia pegar 10 milhões aqui. Poderíamos pegar esses 10 milhões em cinco anos. E tomar de volta, né? Esse que a gente paga 12,45. 7,45. Vamos fazer isso, galera. Vou pegar esses 10 milhões aqui. Vale a pena? Vamos pegar esses 10 milhões aqui. Poundzinha de 10 milhões. Simplesmente para pagar essas outras. Os valores exatos. Esse primeiro seria de 1,8. Com vencimento em abril de 2000. Então, maturidade abril de 2000. Então, eu tenho que comprar essa aqui de volta. Comprar ela aqui. Vai. E já dá uma aliviada nas nossas finanças. E a outra. E o outro cupom. É esse de 8 milhões. Tá? 8 milhões. 25 de 2000. 25 de 2000. 25 de 2007. Esse aqui é o outro que a gente... O cara comprou tudo. Ah... Tá bom, né? Deixa eu ver se tem algum outro que vale a pena nos livrarmos. Esse cupom rent foi de 6,5. É o único que valeria. Seria esse. Tá bom. Então, agora... Vou me livrar um pouquinho desse aqui, né? Vou livrar... Ficar com 1 milhão aqui em caixa e isso tal. Ok. 1 milhão em caixa e tal. Era mais ou menos o que a gente tinha. A gente eliminou um pouquinho aí da nossa... Eliminamos um pouquinho da nossa dívida. 2D Drawing. 2D Graphics. Legal. E você já tá fazendo software, tá? Fazendo Illustrator. Tranquilo. Nós deveríamos estar fazendo... O software, mas eu acho que não. O que eu deveria estar fazendo é investindo, né? Pra fazer outro software. Isso, com certeza, nós deveríamos estar fazendo. Vamos até olhar aqui. Seria legal fazer mais alguns softwares... Video Play, Video Editing, eu fiz. Utilidade, talvez. Porque eu já tenho essa tecnologia aqui de utilidade, tá vendo? Então, basicamente, eu posso montar outro lugar para Diagnóstico e File Compression. Vamos fazer isso. Diagnóstico e File Compression. Deixa eu vir aqui no Headquarter. Human. Tecnologia. Quero ver Diagnóstico, Tech. Em Crawford View não é bom. Minify é bom. Minify é o melhor lugar, tá? Para Diagnóstico e o outro é File Compressor, certo? Estou ficando velho, galera. O outro é File Compressor, exatamente. Então, vamos lá de novo. Digital Edge. Utility. File Compressor. Não. Já sabe o que é File Compressor. Então, em Manify, nós temos o... Vamos olhar aqui. File Compressor. Não é bom em Manify. Foi Miflin. É exatamente o outro que a gente tem o de Diagnóstico, certo? Não. Miflin é bom para File Compressor. E o de Diagnóstico e o de Diagnóstico é bom em Manify. Tá bom. Então, Manify aqui. Para a gente procurar File Compressor. As empresas. As empresas aqui. Oh, no! Ah, não. Tá. Menos bom, então. Aqui, provavelmente, o custo é bem maior. Bem maior. Tem que esperar dar uma grana aqui. Ainda não consegue comprar nada aqui. Quer dar uma grana? 7. Um pouquinho mais, por favor. Aqui nós ainda temos que equipar o Diagnóstico e mais. Ok. Já dá alguma coisa. Diminuir aqui. Vamos colocar a nossa companhia de software. Tocamos. Exatamente o que eu quero aqui. Vamos fazer o seguinte. Project Manager. Project Programming. E aqui eu quero... Tech Programming. Cara, sim. Rep. Tech Programming. Vai dar uma bela pesquisa, né? E aqui, galera. Nós temos o Diagnóstico Tech, certo? Porque o... Encryption. Não é tão ruim. Ah, não. Mas é encryption. Preciso de file. Então, Diagnóstico Tech. Vamos contratar todo mundo aqui. Pum. Perfeito. Ok. Project Manager, por enquanto, não dá pra fazer nada aqui. Colocar essa mulher cuidando dessa empresa. E por enquanto. Ok. Deixa a pesquisa acontecer. O que que terminou? 3D Modeling. Ok. Flash 3D. Animação. Motor de animação. Eu não sei exatamente o que é o motor de animação. Olha, galera. O que é no Digitore? Enche. Graph Design. Alguma coisa? Editor. Add Engine. E 3D Graphics. Aqui. Animação. É isso aqui, então. Animation Software. É o que ele tá tentando, né? Detecuando o suficiente pra gente pesquisar. Mas se você não tem, vou esperar um pouquinho. Galera, o outro lugar aqui. O que significa que a gente fez aqui? Tá, né? Certo? Aqui em Mifflin. Deixa eu até olhar qual que é o valor do terreno aqui. Acho que é um pouquinho mais barato, mas vale a pena olhar. Então, mais barato se não, galera. 2.6 na real. Real aqui é um pouco. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Eu aumentei a velocidade sem querer. Ah, tá bom. Mas terminou uma coisa importante, tá? Que eu deveria parar tudo pra fazer aquilo. Deixa eu ver minhas ações financeiras aqui. 10 milhões. Ok. Eu vou comprar essa bound aqui. 6.735. Dá uma doída. Dá uma doída. Mas talvez a gente tenha que fazer essa bound aqui. Deixa eu até olhar, galera. Tem Crawford, viu? Caramba. A gente precisa de um belo investimento agora. Ah, Crawford, viu? Bom, enfim. A gente vai fazer aqui direitinho. Se eu abrir uma fábrica grande aqui, quanto que custa? Ah, nós vamos precisar de um investimento aqui de 10 milhões. Tranquilamente. Mas vai se pagar, galera. Vai valer a pena. Vou entender o porquê. Vamos nas ações financeiras. Ok? Vamos emitir uma bound. Não tem mais. Mas, enfim. Vamos só com uma. Uma boundzinha. 10 milhões. Bom, pronto. Ok. E nós vamos... Eu deveria ter emitido 20. Vamos aqui na nossa fábrica. Vamos criar uma fábrica grande. Fábrica larga. Eu não gostei daquele modelo ali. Vou colocar essa outra aqui. Ah, essa aqui é bem mais interessante. E aqui, galera. Nós vamos setar. Vamos setar para produzir uma coisa maravilhosa que acabou de acontecer. Os notebooks, tá? Isso aqui vai ser uma virada de chave para a gente. Podem ficar tranquilos que isso aqui vai ser uma virada de chave para a gente. Tá. E além de... Deixa eu começar a produção. Ah. Agora eu não me lembro se era Miflin. O que que era? Vou olhar aqui de novo, galera. Um segundo. Em qual lugar que a gente queria construir nossa empresa de filing compressor. Era em Miflin. Miflin. Perfeito. Ok. Deixa eu vir aqui nas nossas empresas. Estão aqui nesse cantinho. Deixa eu comprar mais um lugar 2x2 aqui. Para aqui mesmo. Perfeito. E aqui eu quero colocar... Cadê? RD. RD. Não. Media. Talente. Perfeito. Agora sim. Aqui a gente vai fazer o mesmo esquema. Project Manager. Project Programming. Tech. Eu deveria salvar esse modelo. Ele aqui é bem decente. Perfeito. Isso aqui deu certo. Salvar N. Perfeito. E aqui, galera. Nós criamos o Fine Compressor. Certo? Já está todo mundo aí. Começa a pesquisa. Pro One está ótimo. Vou entregar essa empresa para ela. Inclusive. Aqui você começou a pesquisa? Não, né? Não. Não sei se eu tinha startado, mas... Ralfordsview. Perfeito. Vamos voltar aqui. E aqui é o lugar que a gente vai voltar a atenção agora, né? O que vai acontecer aqui. Notebooks. Eu estou automaticamente fazendo os links aqui. Isso. Está ótimo. Faz os links aí, por favor. Notebook já está saindo. Daqui a pouco sai mais. Ok. Pronto. Isso aqui que era o importante. Agora nós temos os notebooks. Eu vou entregar para ela. Nós vamos começar a vender no mercado, com certeza. Eu vou vender lá por mil, tá? No e-commerce. Por que por mil? Não tem muito porquê, galera. A gente vai testar esse valor na real. Eu quero minhas fábricas de retail. E nós vamos trocar aqui. Porque em cada um desses lugares, eu sei que eu tenho um ou mais lugar para vender desktops. Está vendo? Só que eu vou trocar os desktops. Nós vamos começar a comprar aqui notebooks, tá? Isso aqui vai dar uma alavancada boa nas nossas fábricas de retail, tá? Sempre tem computadores. Além disso, eu vou começar a vender aqui também. Mas... Vou começar a vender notebooks. E por último, mas não menos importante, nesse lugar aqui também. Desktops. Não, você tem, né? Tá bom. Vou fazer uma coisa. Será que eu tenho grana? Eu acho que eu tenho. Usa isso aqui. Por chance aqui, nós vamos colocar desktop. Aliás, perdão. Notebooks. É importante, né? O que o Advertise você faz aí? Basicamente isso. Então, em Mifflin, provavelmente vai ser um lugar que nós vamos ganhar mais grana. O importante é entender que agora nós temos consumidores dos nossos notebooks. Maravilhoso, né, galera? Beleza. Galera, é o seguinte, eu vou encerrar esse episódio. Uau! Eu nem tinha me dado conta, mas... Já tá muito tarde, a gente ficou muito tempo aqui nesse episódio. Eu realmente preciso encerrar. No próximo episódio, nós vamos continuar aqui, né? Agora vendendo notebooks. Isso aqui vai ser muito sucesso. Deixa eu até ver se você já tá vendendo no e-commerce aqui, ó. E-commerce a gente não vendeu nenhum. Basicamente porque a remarcação dele tá menor por algum motivo. Ah, não. Tá maior. Tá maior. Pouquinho do que o do comércio eletrônico. Não, tá o mesmo preço. Ok. Vamos ficar de olho nisso aqui. De repente a gente tem que dar um ajuste nos preços aqui, sim. Tá bom? Galera, muito mais um prazer ter vocês comigo. Eu agradeço quem ficou até agora. Deixa aquele like aí. Dá aquela força pra série continuar, tá? Falca até com onde você vai com essa série. Cara, eu não sei. Eu quero explorar mais algumas coisas aqui. Quero mostrar pra vocês. Finalmente um e-commerce meu que deu certo, que tá dando certo. Eu fico feliz com isso. Eu nunca tinha conseguido fazer o e-commerce. Bom, ele não tá dando certo exatamente, porque ele tá dando prejuízo, né? Só que os lugares, principalmente os maiores produtos aqui, os maiores prejuízos dele, que são esse e esse, né? São produtos que dão muito prejuízo aqui. Acontece que a gente consegue... Na verdade, a gente tá ganhando dinheiro com isso aí, porque a gente tá pegando direto da nossa fábrica, né? Como se a nossa fábrica estivesse vendendo. Então, vale a pena. Certo? Mais pra vocês ter vocês comigo. Aquele abraço do ACA. Espero que vocês tenham ouvido. Em breve, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.